E olha, faltando mais de três semanas para a Páscoa, o Procon de Florianópolis divulgou um balanço com os preços dos chocolates nos mercados e nas lojas da capital. Paulo Miller está de volta. É grande a diferença de preço, Paulo? É grande. O chocolate não está muito doce não, viu, Marta? O chocolate está meio amargo aí, pelo menos para o bolso do consumidor. Essa pesquisa foi feita pelo Procon de Florianópolis entre os dias 4 e 5 de março, né, essa semana, foi divulgado ontem, então, esse resultado. E ele leva em consideração aí uma pesquisa de preço de 45 produtos e esses levantamentos, eles foram realizados em oito estabelecimentos comerciais que vendem, né, barras de chocolate, ovos de Páscoa, bombons, enfim, esse tipo de produto que é bastante agora comum durante a Páscoa. A maior ação encontrada pelo Procon foi num ovo de chocolate, né, de 560 gramas, a gente não vai falar a marca aqui para não fazer propaganda, tá, gente? Depois, pessoal, acessa ali o site da prefeitura que tem a lista completa lá, mas nesse ovo ali de 560 gramas, o Procon encontrou uma variação de 100% no valor, né, isso de um estabelecimento para outro. O menor preço desse ovo de 560 gramas foi de R$ 89,90 e o maior preço R$ 139,90, então, está bastante caro. Em média, o Procon de Florianópolis encontrou ovo de Páscoa aí nesse tamanho ali de 560 gramas por um preço de R$ 100,93. Então, o ovo de Páscoa liderando essa variação, né, de maior variação entre um estabelecimento e outro aqui em Florianópolis, tá, gente? Pessoal de outras cidades do estado, a gente está falando de Florianópolis, mas é o que acaba também acontecendo algo parecido nas outras cidades de Santa Catarina. A barra de chocolate ao leite de 80 gramas é a segunda, né, o segundo produto dessa lista com a maior variação de preço, uma diferença entre um estabelecimento e outro de 88%. O menor preço encontrado na barra de chocolate ao leite de 80 gramas, R$ 4,19 e o maior preço R$ 7,86. A dica, né, claro, do Procon, sempre nessa época do ano, é pesquisar, porque realmente a diferença de preço é bastante grande. O Procon de Florianópolis deve fazer um novo levantamento na semana que antecede a Páscoa, para daí ter um comparativo ali de preços, né, dessa semana agora com a semana próxima ali da data, né, da data festiva ali da Páscoa. O jeito é, mais uma vez reforçando, pesquisar, se você gosta mesmo de chocolate, pesquisa, porque senão vai pagar mais caro mesmo, viu, Marta e Lucas?